Rapaziada, eu não sei se vocês têm o costume de ler livros, né? Eu vou confessar pra vocês que eu não sou um grande leitor, a não ser quando o assunto é futebol. Inclusive, indico com vocês, com toda tranquilidade do mundo, a Editora Grandiária. É uma editora que tem livros incríveis sobre guardiola, sobre entialote, sobre tática, sobre a história do futebol. E é basicamente dali onde vem todo o meu histórico de leitura recente, assim. E eu fico pensando, quanto a primeira página acaba influenciando a última página? E eu acho que essa metáfora fala muito sobre uma temporada de futebol, porque... Beleza, a gente tá no Campeonato Estadual, a gente sabe tudo, o tom de preparação que existe no Campeonato Estadual. Mas se a gente for levar em consideração que o Campeonato Estadual não significa nada na temporada de um grande time como o Atlético, que vai ter naturalmente desafios maiores ao longo da temporada, a gente também tem que colocar o seguinte, mesmo se o Atlético for mal, a gente não tem que levar nada em consideração. E por isso que eu acho que no final das contas, esse papo que Campeonato Estadual não é parâmetro, é uma grandiosa baboseira. Porque no final das contas, é parâmetro sim. Não é parâmetro quando a gente tá ganhando. Mas se você bota um time muito superior aos outros, como o Atlético, pra tropeçar, pra engasgar ali, a gente vai ter um Atlético entrando num cenário quase que de crise. Ele é muito na temporada passada. Na temporada passada, o Atlético conseguiu ser campeão invicto, que querendo ou não, é um grande mérito entrando na história do Campeonato Paranaense. Poucos clubes tiveram essa marca de conseguir ganhar um título invicto, mas mesmo assim não foi suficiente porque o torcedor do Atlético sentia que o Atlético não tava jogando um bom futebol. Então, quando a gente fala sobre a primeira página e a última página, eu concordo que o Campeonato Paranaense influencia pouco a reta final de temporada, que é o momento mais importante, que é o momento que a gente acredita que o Atlético precisa estar mais sólido, que ele precisa estar mais forte. Mas eu também não acho que não influencia nada. Eu acho que tem um certo grau de influência, acho que tem um certo grau de peso. E acho que a gente tá indo pra primeira grande semana que o tom da conversa é. Não é preparação. Basicamente é isso. A gente, até agora, já estava basicamente disputando jogos de treino num contexto de dia de jogo. Que aí o cara concentra, aí o cara viaja, aí o cara tem toda uma rotina diferente. Mas o desnível era tão grande que dava pra botar numa posição de pura e exclusivamente uma preparação. Só que agora a gente vai pra dois jogos na semana, que são jogos contra o Operário em Curitiba, que aí eu acho que aumenta o nível de enfrentamento, aumenta o compromisso, aumenta a responsabilidade, aumenta o grau de... Não dá pra ser como vinha sendo. Se o Atlético entrar em campo, principalmente no Clássico, como vinha sendo, eu acho que a gente vai ver um Atlético desnivelado em relação a quanto ele precisa entregar e quanto estão esperando dele. Sabe? Porque é um ponto diferente, assim. Porque o torcedor do Atlético, ele espera que o Atlético seja o melhor time da competição. O torcedor do Atlético espera que o Atlético seja um time dominante. E em muitos momentos eu acho que o grau de decepção de ver partidas não tão boas do Atlético parte muito dessa expectativa de dominância. Eu acho que o campeonato estadual em muitos momentos é um campeonato pra você, cara, tocar do jeito que dá. Eu acho que o campeonato estadual em muitos momentos é o campeonato do suficiente, não é o campeonato do máximo. Então eu acho que isso já cria um certo desnível em relação a expectativa e realidade por parte do torcedor. Mas de qualquer maneira, quando você vai chegando mais perto da final, quando você tem clássicos, o torcedor ele espera que aí sim você engula qualquer tipo de, não vou falar falta de compromisso, mas de irresponsabilidade que você tem em relação ao campeonato. E aí sim você consiga ser o melhor time. E aí sim você consiga se impor. E aí sim você consiga ter um destaque maior. E é exatamente isso que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente deseja pro Atlético. Que no momento que o clube precisa dar esse salto, o clube consiga dar esse salto. Porque é dando esse salto que vão confiar mais no Atlético, que vão acreditar mais no Atlético, que internamente vai sentir que o trabalho que vem sendo feito, ele tá tendo sustentação, que ele tá tendo qualidade. E é isso que eu quero essa semana, assim, de entender que o Campeonato Paranaense, ele é a primeira página de um livro que ele tem que ser muito maior. A temporada do Atlético não pode se resumir só ao Campeonato Paranaense. E talvez esse tenha sido um dos grandes erros de 2023. Da gente ter botado muita expectativa numa competição que te dá um retorno baixo. Da gente ter botado muita expectativa numa competição que não garante a sua temporada. O Campeonato Paranaense é a preparação. Em alguns momentos o grau de exigência aumenta, mas se você ganha um Campeonato Paranaense não é o suficiente. Então, assim, o suficiente pro Campeonato Paranaense é muito pouco. O suficiente pras outras competições, aí é muito maior. Mas pra gente chegar num grau competitivo, num grau de olhar pras outras competições e acreditar que a gente pode ganhar, passa pelo Campeonato Paranaense. E, cara, eu faço questão de falar de chance de título, de possibilidade de título, desde o começo da temporada, porque eu acho que é isso que o Atlético tem que mirar em 2024. E não só pelo fato de ser centenário, mas pelo time que montou, mesmo. Eu acho que o grande compromisso que o Atlético tem com si próprio é entender que montou um grande time com capacidade de conquistar coisas grandes com jogadores com capacidade de desequilíbrio, com capacidade de bater de frente com qualquer um da América do Sul e no futebol brasileiro. Então, isso aí eu acho muito pesado, cara. Isso aí eu acho muito relevante. Isso aí eu acho de um tamanho absurdo, porque a gente tá falando de algo que é obrigação. Montar um time forte. E, se você for parar pra pensar, nem sempre o Atlético teve uma equipe forte, nem sempre o Atlético tinha uma equipe que se bancasse como essa se banca. Mas, em muitos momentos, até com equipes mais fracas, o Atlético conseguiu ser competitivo. Tamanha responsabilidade é ser competitivo. Então, assim, eu quero que seja uma temporada de capítulos muito mais reais, de capítulos muito mais sólidos, de capítulos muito mais legais de acompanhar. Mas eu acho que, pra gente viver esses capítulos, a gente precisa viver o Campeonato Estadual da melhor maneira. E eu acho que se tem alguém disposto a isso é o Juan Carlos Osório. Eu queria destacar também o papel do Osório nesse sentido de despertar a chama nos jogadores, despertar essa mentalidade que todos julgam um jogo importante pra se ganhar. despertar essa mentalidade de, cara, a gente precisa estar construindo algo. Porque eu acho que o Campeonato Estadual é pra isso. Pra dar essa sensação de construção, pra dar essa sensação de sustentação. Porque jogar o Campeonato Estadual só por jogar é muito fácil. Você pode até ser campeão. Acho que o Atlético, até jogando da maneira mais comprometida possível, ele tem chance de ser campeão. Porque o Campeonato é um Campeonato acessível. Só que, uma coisa é você jogar o Campeonato de maneira protocolar pra ganhar. Foi o que aconteceu em 2023. Outra coisa é você jogar o Campeonato pra você conseguir ser sua melhor versão possível. Pra aí sim você entrar nos outros Campeonatos e ganhar os outros Campeonatos porque você quer ganhar algo grande. Aí eu acho que já é um desafio um pouco mais difícil. Mas é um desafio que eu acho que pode ser mais recompensador. Então assim, quanto maior a dificuldade, maior a recompensa. É pelo menos isso que eu tenho na minha cabeça. Então a gente vai pra uma semana muito difícil. Porque a recompensa pode ser muito grande pra esse time do Atlético. Em relação a confiança, credibilidade. Em relação a solidez de um trabalho. Então é só o primeiro passo. A gente quer dar outros passos. A gente quer buscar passos maiores. O torcedor do Atlético, ele é um torcedor exigente o suficiente. O torcedor do Atlético é um torcedor que cobre. O torcedor do Atlético até pelas últimas temporadas. Ele entendeu que, cara, ele não vai se contentar com qualquer coisa. Então, quando a gente fala que ele não vai se contentar com qualquer coisa. É, ele quer o Campeonato Estadual. Que é um campeonato de menos potência. De menos validez, assim, que dá pra dizer da temporada. E ele quer o Campeonato de mais potência, de mais validez, de mais peso. Então, assim, é legal de acompanhar esse Atlético com responsabilidade, com compromisso. E com capacidade de atingir todos os compromissos. Porque em muitos momentos a gente cobrava e a gente sabia, cara. O Atlético talvez não consiga. Dessa vez é diferente. A gente olha e a gente fala, cara, o Atlético tem todo o potencial. Vai dos jogadores, vai da comissão técnica, vai da mentalidade do clube. Vai da cobrança que vem da diretoria. Que esses caras, eles aí sim dê a melhor resposta possível. Que esses caras aí sim se banquem, se justifiquem, se credenciem. A ser um dos principais times da temporada. O Atlético não vai ser um dos principais times da temporada por causa do estadual. Mas o Atlético ali pode não ser um dos principais times da temporada por causa do estadual. Você já parou pra pensar o que pode gerar uma crise de campeonato estadual? A última crise de campeonato estadual que a gente sobreviveu foi em 2021, né? Aquela eliminação pelo Cascavel, mas ainda tinha todo o contexto de pandemia. Eu não sei o que pode gerar uma eliminação que o Atlético, ele acaba fracassando. Eu acho que vai emendar com os fracassos da temporada passada. Talvez exista uma necessidade de mudança de rota que pode ir pra um caminho completamente inverso do que a gente tá construindo. E eu não nego que é um risco. Mas o Atlético, ele tá muito mais perto de não passar por esse risco do que passar por esse risco. Por todo o material humano que tem, por toda a estrutura, por toda a diferença que tem em relação aos adversários. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço.